Fala, filha rada linda! Beleza? Tranquilo no mamilo? Bom pessoal, boa filha rada, voltamos aqui com esse jogo do capeta do Tinhoso Eu já estou respirando fundo porque eu sei que a giromba do Brioco sempre entra, né? Quando se trata desse jogo, sim! Ai, boa obrigada! Vamos partir aí rumo a mais um save, né? Eu não sei quanto tempo falta para zerar esse jogo Alguns aí mais otimistas dizem que falta só 300 episódios, né? Para terminar essa série Mas vamos que vamos, né galera? Que ganha em grão, a galinha e o Brioco, né? Então, bora lá! Eu nem lembro direito onde tinha parado Estamos aqui nesse save Eu lembro que aqui tinha... Aqui, ó! Tem um espaço aqui Ah, tá! Levanta o negócio aqui, eu saio daqui Deve ter alguma coisa aqui embaixo Eu acho Que legal, né? Não pode ser fácil Não pode ser fácil Aí, One of the guy, não pode A One of the guy mais a palavra fácil Não existe Ah, eu dei reset no jogo Enfim, eu vou ver Eu acho que aqui deve ter alguma arma Alguma coisa Porque não é esse o caminho que eu tenho que fazer Eu acho, né? Eu não joguei Mas é que tipo... Ai, quase que eu consegui Quase, 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 quase Pulei antes Eu não preciso pegar esse negócio aqui Eu tenho quase certeza que eu não preciso Não é por aqui que eu venho Mas agora eu fiquei curioso É uma honra É uma questão Xalabaiana agora Eu vi o que tem ali, né? Só faltava não ser nada, né? Eu tomar No brioca à toa, né? Ahá! Nossa Vai com calma Pelo amor de Deus Nossa Mãe do céu Eu queria salvar Não! Nossa Tô vendo que isso aqui é mais fácil, viu? Tô vendo que a tomagem do brioca aqui É menor do que... Lá Ahá! Era pra ter subido em cima! Não, 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 não! Ahá! O que eu faço aqui? Pelo amor de Deus Jesus, me ajuda Virou questão de honra agora Que momento que faltam palavras Na sua boca Pra expressar O tamanho da angústia Que arde em seu coração Tá ligado quando começa a suar aqui, ó? Muita calma nessa hora agora, hein? Nossa 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 O que eu posso fazer É tirar um print dessa tela Abre o pint Vai! Computador de lixo E aqui eu vejo Mais ou menos o que vai ser Da fase Beleza Nossa Nossa Cala a boca! Lá vamos nós De novo Toma no brioco Nossa Foi Pelo amor de Deus Chegamos no save Aleluia Vamos jogar mais um, né? Vamos jogar mais um Que isso é um minuto de gameplay só Às vezes que eu fiquei tentando Não conseguindo Legal Entramos no universo de Metroid Tá Aqui não Não Como que eu faço pra evitar esse Alenxupador de brioco? Mano, ele é muito rápido Mano Mano, ele me pega Nossa A churubada de Alen agora, né? Eu não sei se meu curso é fino Ou se meu meu pinto é doce demais Até agora não veio Não veio nenhum Alen aqui pegar meu brioco Eita merda Ah não Meu Deus Uh Que isso? Como que eu subo agora? Tô preso? Ai, nossa Como que eu subo? É fase chata É fase chata Eu odeio fazer Não deixa nem eu terminar meu raciocínio É preconceito Tem que ser no palco, ó Não pula Ah, acho que eu tenho que quebrar o vidro ali, né? Eu acho que é isso Eu tenho que dar um tiro até arrebentar o vidro É isso mesmo Se não Se não Se não Se não Se não Se não Vai, vai, vai Não Da onde surgiu essa giromba no meu brioco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, poder de falar baias Eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Muita calma Vai Eu tinha conseguido Eu tinha conseguido Eu tinha conseguido Pelo menos eu descobri como faz Ah, escapou Ai, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Me abandone Não me desespere Não, 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 não Se esses pingo de ouro aí Acha que vai ganhar Esse pingo de ouro aí Isso pra mim é salgadinho É aquele salgadinho que eu comia Pinho de ouro quando eu era criança É, vamos ver então, vamos ver Vamos ver quem vai rir no final Vamos ver quem vai Colocar a giromba no brioco primeiro então Vamos ver Na verdade primeiro não Porque eles colocaram primeiro, né Mas tudo bem Eu não vou nem falar, né Nessas cachorras latino Eu vou deixar o som no fundo mesmo Pra vocês ouvirem O que é cachorro? Late pro vento Late pro vento essas cachorras Aqui Aqui é treta, hein Que treta, hein Ai Ai Não Não Ai Desviou Desviou Em cima de mim Em cima de mim Mano do céu Mano do céu É humanamente possível É humanamente possível Tá decretado É lei municipal agora Quebrou Segura 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 Nossa Vacilei, 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 vacilei e dancei Vacilou, dançou, vacilou Vacilou, dançou, dançou Primeiro você detona de boa Ai pula aqui Espera o tiro Desce esse Espera vir o pingo de ouro Pula o pingo de ouro Pula o duplo Pula aqui e atirou Tirou, tirou, tirou Quebrou Esperou o tiro vir Ai você pulou aqui Aqui você já Toma no brioco Ela se atou no brioco Cada hora é É uma sequência, né Nunca é igual Nunca é igual Não, imagina Nossa Agora vai Vem 15 mil Legos atrás Como que eu consegui fazer isso Como que eu consegui fazer isso Como que eu consegui fazer O mais difícil Que foi que é na lava Quase Então isso aqui Então isso aqui Então uma girombinha japonesa De conseguir Tem hora que vai Tem hora que não vai Vai retardado Parece que Parece que a máquina Fica assim Vai, vai, vai Pula, pula Tira do seu brioco Eu não sei o que acontece Não sei qual que é a graça Qual é a graça De um jogo masoquista desse Por que que eu pulei? Por que que eu pulei Se eu nunca podia atirar Por que que eu pulei Se eu nunca podia atirar O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Nossa Tá fazendo até um barulhinho aqui Tinha Tava tão perto Eu tava tão perto Eu tava tão perto Tá sendo sofrimento Tá sendo angustiante Esse gameplay Na moral Angustiante 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 é a palavra Ah, nem relou Nem relou Nem relou Nem relou Pai, pelo amor de Deus Não, não Não, não Bom galera Mais um dia se passou Nessa minha angustia De jogar esse jogo Desgraçado Chamada One of the guy Eu desisti Eu chutei o pau da barraca ontem E hoje eu tenho que terminar Essa fase, né Tô aqui acordado Hoje de manhã Pra gravar essa merda aqui Coloquei uma toalha aqui Ó Pra representar a capa E o poder do Xalabaias Não é vermelha Como a desse bicho idiota Aqui Desse retardado Mas vamos lá Galera Vamos lá A gente precisa acabar, né Fala alguma coisa Fala alguma coisa Pra isso Não fala, né Não fala Não tem explicação lógica Pra isso Até desamarrou Essa merda aqui Só fica aqui Um marotinho Um marotinho Escapa Escapou Não Não Escapa Eu tava conseguindo Eu tava conseguindo Mano Pulei duas vezes Eu pulei duas vezes Pulo duplo Eu dei pulo duplo O teclado Eu dei pulo Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Pros meus pais Eu juro Que eu dei Pulo duplo Você tem que prestar atenção No pingo de ouro Você tem que prestar atenção No tiro do brioco Você tem que prestar atenção No vidro que tá quebrado E no tiro Você tem que dar Que legal, né Puta, jogo de bosta Jogo lixo Lixo, lixo Liplo duplo Eu dei Pulo duplo Essa parte é de longe É mais difícil De I Wanna Be The Guy De longe É mais difícil Tô perdendo mais tempo Da minha vida Jogando essa bosta Ai Não, velho Uma hora ele tá em cima Uma hora ele tá embaixo Como pode? O jogo não tem lógica Não tem sequência Como que eu vou decorar O ataque dele Se cada hora ele tá no lugar Não tem como Pulou duplo Acho que eu quebrei meu teclado agora Meu Deus Não importa o que eu faça Eu morro Eu não posso mexer Eu morro Eu não posso respirar Eu morro De novo De novo Um replay Absoluto Aonde que eu morri? Não relou em mim Ah, mano Puta merda Assim não vai dar pra passar Um relo no negócio Eu morro Agora vai Agora vai Ah, não Eu tava perto Eu tô muito perto Eu tava aqui Assim, assim, assim Eu tava muito perto Muito perto Muito perto De Meu Deus do céu Vou arrancar meu cabelo aqui Jesus, me segura Segura minha alma, Jesus Olha isso aqui Para de tremer, irmão Agora vai Eu não aguento mais Sofrer Eu não aguento mais Pelo amor de Deus Alguém tira esse jogo Da minha frente Por favor Por favor Por favor O que eu fiz Para merecer isso Por favor Me deixa jogar Call of Duty Me deixa jogar GTA Me deixa jogar Battlefield Minecraft Joga até LOL, mano Puta Isso aqui Nossa Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar One of the guy Eu não quero mais jogar One of the guy Na moral, galera Minha paciência Acho que já foi Já foi O meu colesterol Aqui já Já estourou Já Não posso fazer mais isso, galera Aqui é só um número 5 Trabalho O meu colesterol O meu colesterol É realmente Estilha Maravilha Vem, meses Ante Aqui mal Ah Custa Minha Minha Pre voor Minha 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 Eu não vou falar mais uma palavra nesse gameplay Eu não vou falar mais uma palavra nesse gameplay Eu não, não, não Tô deixando de ser o personagem agora pra falar Em nome de quem tá por trás desse chapéu E tá sofrendo igual um condenado Eu não mereço isso Não mereço isso Como eu sou idiota Como eu sou idiota Como eu sou idiota Pelo menos eu já peguei a mãe do negócio Mãe fica aqui, ó Chupa! Chupa! Chapéus! Chapéus monstro! Monstro! Ah não, eu também passei do negócio Nossa, o pior é que eu fiz cagada, hein Dane-se! Dane-se! Eu passei! É isso que importa! Corno, lazarento Jota Merda nenhuma! Desculpe! Cara! Cara! Que... Que merda foi essa? Que merda de chave foi esse? Eu tô roco! Na moral, eu tô roco! Caraca, meu! Eu tô roco! E se você deu aí uma, duas, três, quatro, cinco mil risadas Ou ficou com dó da minha pessoa que ficou roco Gravando esse vídeo De tanta morte, de tanto grito e indignação Não deixe de ajudar o pai, galera Aquela ajuda marota Clicando em gostei E adicionando aos favoritos Se você conhece aí uma ou duas pessoas que não tem conhecimento dessa série Do I wanna be ligar Que possa gostar desse jogo Compartilhe suas redes sociais Do seu Facebook Isso vai me ajudar muito, galera Traz pessoas novas aqui pro canal Se você caiu de paraquedas aqui no canal Não deixe de clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo De inscrever-se Pra passar aí a receber direto da sua timeline do YouTube Todos os novos vídeos do pai Todos os meus links de redes sociais estão aqui na descrição Você pode acompanhar o pai no Facebook, Twitter, Soundcloud, no Instagram Eu posso sempre algum link off Enfim, galera E a extensão oficial do pai Pro Google Chrome e Firefox Também tá aqui embaixo Ela vai te avisar com muito mais precisão Porque o YouTube às vezes buga e falha Dos vídeos novos do pai também E pra encerrar esse vídeo Vamos à frase de hoje Sim, a frase de hoje, galera Vocês é quem vão escolher e escrever aí E o que seria essa frase? Uma frase, galera De apoio à minha pessoa Sério Uma frase aí de incentivo Pra que eu continue fazendo O I Wanna Be The Guy Que me console De tanto sofrimento que eu tô passando Enfim, galera Fiquem à vontade pra serem criativos Postem link de fotos também Sei lá, galera Eu acho que o YouTube tá permitindo um monte de coisa agora E espero que vocês aí Participem dessa brincadeira junto comigo Tamo junto, galera Até terça-feira que vem Um grande abraço do pai Um beijo na bunda, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu um trabalhão pra gravar Mas é isso, galera Nos vemos aí numa próxima Espero que semana que vem Se não der também Numa próxima Grande abraço de novo Um beijo na bunda e Tchau, xarabaias! Lixo! Bosta! Chupa essa giromba! Tchau, xarabaias! Tchau, xarabaias! Tchau, xarabaias! Tchau, xarabaias!